A confusão foi dentro do campo, aqui fora não teve praticamente nada, teve aqui, mas o deixa disso, mas o Gabriel, é o que eu falei um pouco ali atrás, entre os jogadores ter discussão, entrar um pouco mais duro, xingar e depois eles saem muitas vezes abraçados, são um fator normal do jogo. O que não pode acontecer é o integrante da comissão técnica do Vasco agredir o jogador do Flamengo pós-jogo, e aí, quando acontece um fato desse, que não é plausível do jogo, a gente tem que chegar aí, questionar e ver o que está acontecendo. Eu acho que isso aí foi na frente de todo mundo, eu acho que agora está com quem de direito para tomar conta e falar. Não tem nada, o pai do Neymar foi no Ninho lá, conheci a estrutura, a gente foi conhecer ele pessoalmente, nada demais, nada que seja um fato importante. Ele foi lá, a gente recebeu ele, como recebe vários outros profissionais da bola, ele é empresário, é pai de um dos grandes jogadores de futebol do mundo, vai ser tratado bem no Flamengo, como todos são. Isso aí é para deixar bem claro, nada tem a ver com os jogadores do Vasco, só o único ponto que foi diferente, que não é plausível que aconteça, é um integrante da comissão técnica do Vasco agredir um jogador. O que eu estou falando é relatando isso, parece que teve um integrante da comissão técnica do Vasco que agrediu um jogador do Flamengo, isso aí não pode acontecer.